bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje vou gravar mais um vídeo para o canal tive mais uma conquista graças a deus em minha vida que eu tô muito feliz meu coração fica palpitando tanta felicidade que eu consegui e é uma geladeira nova que eu comprei e agora eu vou mostrar para vocês como que ela é como que é eu mostrei lá na loja não gravei lá na loja tinha muita gente bem o sol tá batendo bem aqui não tá dando certo aí tinha muita gente aí eu vou mostrar para vocês como que ela é ela muito bem bonita minha geladeira bem bem grande bem espaçosa como falei para vocês minha outra geladeira tinha 14 anos já imagina se pode 14 anos conseguir comprar uma geladeira nova a felicidade é muito que chega eu tô muito feliz de comprar essa geladeira e é isso aí pessoal eu vou mostrar para vocês como que ela é e faz tempo que eu ando querendo comprar uma geladeira nova e agora eu consegui graças a deus comprar a geladeira e é muito bom essa geladeira ela é gelo seco para que eu não precisa congelar a geladeira e é muito boa geladeira eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar essa fazenda proporcionar muita coisa boa para nós comprar nós conseguir graças a deus tem que ter fé em deus que a a gente consegue tudo que a gente quer muita oração e é isso aí pessoal vem deus e graças a deus eu consegui comprar e aí pessoal essa aqui é minha geladeira veinha ela é bem bem tá fazendo sete anos que eu tenho ele eu tenho ele e ele pinta bem bem já e aqui tá o congelador dele o congelador dele funciona ainda tem um pouco de carne aí a água que eu coloco mas aqui para baixo já não funciona mais já tá bem bem aí geladeira bem se eu tinha comprado novinha tá fazendo sete 14 anos que eu tenho 14 anos que eu tenho ela e agora eu consegui uma nova aí vou mostrar para vocês como que é a geladeira nova tô muito feliz eu comprei outra nova que você que já tá bem bem já não tá mais bem certo a borracha dele aqui já tá tudo estragado ó tá muito ressecado já não tá funcionando mais aqui para baixo é só o freezer tem que tá funcionando aqui em cima e a borracha dele tá bonzinho ainda não tá estragado que nem estragado que nem aquele e aí a geladeira nova a geladeira nova que eu comprei essa daqui ela é bem bonita é uma nova conquista que eu comprei consegui graças a deus aí aqui é o freezer dela é bem grande freezer dela tem bastante repartição para arrumar gelo essas coisas aqui tem outro o freezer dela é bem grande enorme o freezer dela aqui coloquei um pouco de carne já liguei ela aqui tem carne e ele é bem grande bem espaçoso 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 e esse daqui é bem grande tem aqui para arrumar aqui a porta dele mas tem para arrumar as coisas aqui também é para arrumar é bem grande a porta dela tudo tem os seus lugar aqui e é bem grande mesmo e aí ó que é grande o freezer dessa geladeira é muito bom essa geladeira e fiquei muito feliz de ter comprado ela aqui a parte de cima dela que é o freezer e agora mostrar a parte de baixo e aí a parte de baixo assim tem bastante gavetinha tem aqui 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 aí tem aqui tem aqui eu já coloquei umas aqui tem aqui tem aqui e tem aqui e tem aqui é bem grande também a parte de baixo e aí aqui tem uma gaveta enorme bem grande bem espaçosa essa gaveta tem aqui 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 também tem a fruteira que eu já coloquei um pouco de verdura que eu tinha e aqui fica e eu adorei e eu adorei esse meu geladeira fiquei muito feliz de ter comprado ela e é muito bom essa geladeira ele tem bastante cheiro incrível que ele tem bastante para guardar as coisas que não é como essa geladeira que não tinha ela tem bastante repartilha repartição essas coisas aqui mesmo um pouco esse aqui é enorme para guardar as coisas e esse daqui também a fruteira e aqui depois da fruteira tem outra que eu guardei queijo essas coisas e tudo muito grande e bem espaçoso eu adorei essa geladeira e é muito bom e a porta dele também tem bastante espaço aqui e vamos guardar as coisas e é isso aí aí pessoal espero que vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar o like se inscreva no canal e é isso aí pessoal espero gostar do vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau